Olá pessoal, meu nome é Cristiano Mariano, estou fazendo um segundo vídeo aqui do nosso canal, é sobre a representação do relevo e nós realizamos um trabalho com os alunos do quinto ano para representar o relevo do estado de São Paulo. Nós podemos representar o relevo de diversas formas, aqui no nosso caso nós vamos usar as curvas de nível. As curvas de nível são isoípsas, ou seja, linhas que unem pontos de igual altitude na superfície representada. O intervalo existente entre uma curva de nível e outra nós chamamos de equidistância. Aqui você faz a base da maquete, no papel vegetal, depois passa para um papelão, a gente contorna, faz no papelão, depois a gente recorta aqui, ó, pelo papelão para ser a base da nossa maquete. Aqui temos todas as camadas coladas, né, que vai de duzentos e duzentos metros. Cada papelão é uma camada, chegando até mil e duzentos aqui ó, e duzentos, mil, oitocentos, seiscentos, quatrocentos, duzentos e o zero aqui ó, na praia. Obrigado. 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 Obrigado.